Música Venham prestigiar a Semana da África na UNB. Uma jornada sobre a Guiné Equatorial com muita literatura, cinema e quadrinhos sobre a África. O evento acontecerá entre os dias 19 a 23 de maio, das 9h a 1h da tarde, na antiga sala de reuniões do Instituto de Letras. Mais informações www.let.unb.br.eventos Eu sou a Gabriela Santos e esse foi o Mais Informe da UNB. Continuem ligados na nossa programação.